Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Ainda dessa forma. Tu ainda solta a pipa? Não, não, solta mais não. Porra. Não solta mais não. Por que, cara? Ah, porque... por que não? Tá velho? É, já perdi, já perdi a minha época já. Minha época já passou. Agora dos meus filhos e daí de antes. Filhos dos meus amigos. Eu achei interessante aquela carta que você mandou, que foi publicada lá na Playist Tribune. Acho que o que mais me chamou a atenção ali é o seguinte. Eu sempre vi a mídia de uma forma geral enchendo o teu saco, sabe? Até, tô falando de 2009 lá, que pra mim marcou pra caralho. A gente já tava, sei lá, 17 anos sem ser campeão brasileiro. E por isso 2009 marcou demais em mim. E eu vi a galera enchendo o saco. Toda hora tinha uma encheção de saco. Toda hora tinha uma perturbação ali. E aí, isso é uma das razões pra eu pegar leve, inclusive, pra tentar te trazer aqui. A Renata sabe, assim, eu enchi muito pouco o saco, né? Eu enchi muito pouco o saco. Porque, assim, na minha cabeça, porra, Adriano, cara, ele tá de saco cheio desse lance. Eu entendo que ele olha pra mim e vê mídia e tudo mais. E, porra, os caras encheram tanto o saco dele que, porra, ele não quer falar com ninguém. E aí, tu manda, sai aquela carta lá do Playist Tribune. Eu achei interessante que tem um, que assim, é meio que... Eu não sei como foi o processo, mas, porra, é você falando abertamente, claramente, de toda a tua carreira. A tua carreira tá toda ali, né? E, cara, a mídia ainda enche o teu saco o tempo inteiro. A gente tava falando antes aqui que, porra, tudo que o Adriano fala acaba repercutindo no mundo, cara. Isso deve ser um fardo. Porque tu só quer... Cara, pra mim, o que eu mais te admiro, cara, de coração, é assim, esse maluco, ele só quer viver a vida dele. Esse maluco, ele... Porra, a galera fala, porra, ele podia ter uma carreira muito mais brilhante, não sei o que, o caralho. Mas o que eu enxergo é, irmão, cara, eu entendi quando ele falou que ele perdeu o tesão de jogar essa porra. Então, não, foi assim, cara. Eu até entendo também um pouco a imprensa, né? Porque eles esperavam muito mais de mim, até pra seleção mesmo, né? Mas eu, às vezes, eu falo, por que eu fiz isso tudo? Porque o que é que vai adiantar ter o imperador, mas não ter o Adriano? É. Porque se o Adriano não estiver bem, não adianta que o imperador não vai render, não vai fazer gol, não vai fazer nada. E naquele momento eu precisava, eu precisava. Foi o momento que eu realmente vi que o meu pai não tava mais ali presente. Ele me deu, demorou um pouco pra mim, sabe, perceber realmente que ele não tava ali, entendeu? E quando isso caiu, eu não consegui suportar, entendeu? Você ligar pra, por exemplo, minha mãe que tava aqui no Brasil, eu ligava, ó, não tinha a voz do meu pai. Então isso tudo, sabe, foi virando uma bola de neve. E eu não consegui, sabe, me conter. Essa é a verdade. É, dá pra entender. E eu sou uma pessoa muito emotiva. Se eu tiver de fazer uma coisa, não adianta, não adianta. Pode falar o que for, pode falar o inferno de mim. Se eu tiver de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Não há de quem que vai tirar, entendeu? Minha mãe me conhece, minha família me conhece, não adianta. Se eu botar uma coisa na cabeça pra tirar, é só Jesus. É sério, isso é uma coisa que eu tenho em mim. Então, logo da... Quando, né, teve aquela polêmica que eu larguei, que eu fui sequestrado. É, teve um histórico que morreu no caralho. Como é que eu vou ser sequestrado dentro da minha comunidade? Não é impossível, né? Então, só pra tu ver como é que a mídia tenta fazer uma coisa que não... Sei lá, não dá pra explicar. Enfim. E aí, quando eu assumi, né, eu falei, olha, gente, eu não tô isso, não tô aquilo, né? Na época era o Dunga e o Jorginho. O Jorginho foi lá em casa, conversou comigo, falou, Jorginho, ele falou, tu não vai largar, não. Eu falei, não, não tô querendo largar. Eu quero um tempo pra mim, porque eu não tô tendo cabeça o que vai adiantar ganhar milhões. Eu poderia ficar lá, enrolar o Moratti, ganhando 7 milhões de dinheiro por ano, e cada ano ia aumentar. Podia estar lá sacaneando o cara, sem jogar, sem nada. Não, não, não. Meu pai e minha mãe não me criam assim, cara. Entendeu? Eu não consigo, até porque o cara foi um, tipo, um pai pra mim, tá ligado? Que ele me, quando minha família foi lá, né, quando eu levei meus familiares de 40 e poucas pessoas, ele botou ônibus, botou uma estrutura pra eles. Então, então é uma gratidão, né, isso pra mim é uma gratidão, né? E aí eu falei, porra, não posso fazer essa porra com o cara, tá ligado? E eu sabia que ele não ia deixar eu embora. Então, o único jeito de eu sair dali, naquele momento, era fazer isso. Entendeu? É, assim, tem a ver, eu acho, com esse lance que você falou aí da, porra, a família é muito importante. E aí, de repente, falta o teu pai. E, porra, é... Você era muito ligado a ele, né? Você começa a jogar futebol por causa dele? Eu vi que você falou, porra... Não, ele sempre gostou de jogar futebol, né? E ele tinha o time, jogava pelada, né? E isso tudo, né? Eu via pequeno, mas também sempre gostei, desde pequenininho. Tem falta o meu pequenininho pra caramba, já com três anos de idade, já tá no bola. Entendeu? Mas ele foi um cara que me educou pra caramba, entendeu? E ele sempre chegava, olha aí, Xará, que ele me chamava de Xará. Olha, Xará, tem que estudar, entendeu? Chega aqui, vamos estudar. Eu não sei o quê. Se você não for, e aí? Então, é um cara que sempre me incentivou pras coisas boas, tá ligado? E, então, no momento que eu vi que não tinha mais, de repente, se eu precisava de algum apoio, não, veja bem, não que a minha família nunca tenha me dado, né? Que sempre me dão até hoje. Mas eu precisava de ter aquele cara lá, que sempre esteve, entendeu? E depois eu percebi que ele não estava mais, entendeu? Então, isso querendo ou não, te faz relembrar, porra, até dele é aquele cara que estava lá do meu lado lá. Não tem mais, puta merda, onde que ele está? Ele vai embora muito jovem, né, cara? 44 anos. 44 anos. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos, 11 ou 10 anos, sei lá desse. É? Não. 11, 10 anos, Adriano. Eu tinha 23, 24, por aí, 23, 24. Jovem pra caralho. É. Eu lembro que eu estava jogando contra, não sei se foi um torneio que estava tendo contra Juventus, não, é, contra Juventus, que acabou o jogo. Sei que não foi Milão. Mas tu estava em um dos pontos altos, no ponto alto da tua carreira. É, é. Né? Entendeu? Eu vi você falando que... Tanto que se você reparar, quando ele morreu, eu não consegui, tipo assim, pra tu ver que eu não estava acreditando ainda que ele morreu. Porque eu não tive coragem de ir no enterro. Eu não sei se isso foi meu erro, tá? Eu não sei se isso foi meu erro. Porque quando você não tem a imagem realmente da pessoa indo embora, de repente pra você se conforta mais rápido. E eu, como não tive essa visão, de repente depois por isso que eu fui sofrer. Será? Pode ser? É, eu não sei. Mas pode ter sido isso. Porque quando eu voltei depois pra Itália, eu continuei jogando pra caramba. Né? E Copa América, artilheiro, Copa das Confederações, artilheiro também no campeonato italiano, fazendo um gol. E depois, do nada. Então, não sei se pode ter sido isso, mas era uma falta muito grande que eu tinha dele. Entendeu? Entendi. Então, não sei se foi isso, mas tô falando assim porque naquele momento, logo após que ele morreu, eu não senti tanto. Sabe? Eu acho que meio que eu não caí, acho que a ficha não caiu. Não sei explicar. É. E porra, e assim, mas assim, por mais um tempo, um bom tempo, inclusive, tu ainda continua performando bem, em alta performance mesmo, a ponto de voltar pra seleção e tudo mais. E porra, mas pra mim, pra mim mesmo, assim, ponto alto do Adriano, 2009. Não, com certeza. Eu vi que você falou que eu estava feliz ali, né? É, até pra mim mesmo, porque acho que tu viu, se você tem ideia, né? Aquele tempo pra mim, que eu saí da Inter, e aquele tempinho que eu fiquei parado e tal, fazendo o que eu queria, curtindo, voltando, pra mim, voltar realmente é ter aquele tesão de jogar bola, mas eu precisava daquele tempo. O pessoal não acredita, diz, ah, foi farrear, tá cheio de dinheiro, tal, mas aí toca a cabeça. O dinheiro vai ajudar o quê? Vai ajudar você comprar outra porra da mente? É. O dinheiro ajuda, ajuda, mas não compra felicidade, não compra saúde, não compra família, não compra nada. É difícil as pessoas entenderem essa porra, que o dinheiro, às vezes, não é o objetivo, né? Isso aí é cabeça dura, né? São pessoas recalcadas, na verdade, não são todo mundo, tá? Não tô generalizando todo mundo, mas tem pessoas que, pô, brincadeira, o cara tá cheio de dinheiro, aí fica nessa aí, que não sei o quê, não é bem assim, entendeu? É, eu entendo, eu entendo, porque também tem uma, tem uma, eu vejo por mim, cara, porque teve uma época na minha vida que eu, bom, eu também venho, eu não venho da Vila Cruzeiro, mas assim, eu morei no Jacaré, tá ligado? E aí, também nunca morei dentro da favela, mas eu morava ali no Jacaré. É, e uma época na minha vida, por uma boa parte dela, eu achava que o objetivo, o meu objetivo final era ganhar dinheiro, eu achava que eu tinha que ganhar dinheiro. Aí teve, aconteceu, eu acabei ganhando dinheiro. Aí quando eu ganhei dinheiro, cara, talvez tenha sido a época mais triste da minha vida, sabe por quê? Porque eu fiquei sem objetivo, tá ligado? E tu fica, caralho, tá bom, e agora, o que eu faço? E aí, porra, é, eu tive que me reestruturar e fazer outras coisas, o Flow vem pra, pra me ajudar nisso também, pra, até salvar minha alma, tá ligado? Que é, tava perdido, eu não, caralho, e agora? Fudeu. E porra, é difícil que, mas eu entendo que é difícil você explicar, chegar lá no Jacaré agora e eu falar pros meus amigos lá, que o objetivo final da vida pode não ser dinheiro, né? Os caras não entendem muito bem essa parada, porque, porra, a gente vive num lugar onde tudo é escasso, assim, é difícil, você não consegue ter o tênis que você quer, nem isso, você não consegue comer, porra, né? Então, se explicar pra um cara que o objetivo da vida pode não ser dinheiro, o cara vai rir da tua cara, né? É verdade. Uma porra. Mas é claro que o nosso objetivo é de nos ajudar e ajudar nossa família, né? Isso é automático, né? Você tá trabalhando pra ganhar um dinheiro pra você se sustentar, pra você ter uma base de vida legal, isso aí é normal, entendeu? Mas pelo que tu falou mesmo, eu também poderia estar lá. Mas eu falei, não, pô, eu não quero. De repente, se eu estivesse lá até hoje, eu não estaria, sei lá, de homem livre. É porque eu precisaria de voltar, cara. Eu tinha que voltar, botar meus pezinhos no chão, ir pra minha comunidade, ver de onde eu saí, entendeu? O porquê que eu saí dali, sabe? Voltar, as coisas, sabe? Quando você tem, tipo, é meio que carregar de novo, entendeu? Entendi. E pra você ter ambição de querer mais alguma coisa, entendeu? Se reconectar com a origem, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, graças a Deus, depois, em 2009, né? Mesmo com todo mundo no meu pé, mas graças a Deus... Já tava todo mundo no teu pé.